Os minutos foram de domínio aparente dos Leões, com a Amunica a abrir no flanco, esquerdo, a servir Juskoviak, pressionado a cabecear ao lado. Com espaço para a recepção, passou por Nunes, rompeu na área, rematou cruzado, fraco e ao lado. O Vitória controlava as ações ofensivas do adversário, com a linha média e a linha de defesa bem colocadas. Paulo Torres, o centro, e Hordanova cabecear, mal por cima. Paulo Torres, Balakov, Amunica, bom trabalho do nigeriano a voltar-se para a baliza adversária e de forma repentista arrematar com intenção e algum brilho. Mas com um excelente índice de aproveitamento dos sardinos. A partir de um meio campo bem organizado, sob o ponto de vista defensivo, lançou-se ao assalto da baliza a Leonina. Com uma condução primorosa de Sérgio Araújo, cheio de fantasia, simulou, deixou para trás dois adversários, com espaço avançou sobre a área do Sporting, aguentou a pressão de Marco Aurélio, no tempo certo deixou para Eric, que de longe, com um remato forte e feliz, inaugurou o marcador. Hoje, com um passe curto, serviu a entrada de Eric, um remato com o pé direito, a bola a fazer efeito sobre a relva, Costinha estirou-se, com a ponta dos dedos ainda lhe tocou ao poste, depois o ressalto no guarda-redes de Leonino e o golo. No lance do golo, repuseram a igualdade. No momento do passe de Sapinto, Juskoviak está em fora de jogo de posição, não tocou na bola, deixando-o a prosseguir, de posse de Balakov, que arrematou isolado para o primeiro golo, Leonino. Cometeu a bola em Balakov e Juskoviak encolheu-se para não lhe tocar. Depois, Balakov, isolado, fez uso da sua soberba técnica para concretizar o lance em golo. No outro ângulo, arroçar a base do poste esquerdo da baliza do Sport. Lance, uma vez mais, o Internacional Polaco a bater com o pé esquerdo ao lado da baliza de Silvino. Iordanova rematou forte, Silvino não o segurou, Eric apoiou o seu guarda-redes, Balakov na zona frontal, só com a baliza, deu a nota da má qualidade do remate dos Leões esta tarde. Isto num final de um primeiro tempo, sem brilho, jogado de forma muito lenta com o Sporting, até num domínio irreal, já que os sadinos, embora pressionados, acabaram por controlar o jogo. Ajei para os Leões, num golo apontado por Nelson. Nunes não interceptou. Juscoviac falhou o remate e Nelson, com o espaço, com o corredor aberto, com o seu melhor pé, o direito, atirou a pão. Bem, Paulo Torres, a meter no corredor central, Nunes a não cortar, Juscoviac a falhar e Nelson a correr e a bater com o pé direito para o outro. Nesta bonita jogada, Felipe serviu Juscoviac, este segurou a bola e na diagonal, nas suas costas, serviu Balakov. Balakov, com um excelente remate que proporcionou a Silvia, se comentava a excelente combinação, Juscoviac, Balakov e a grande defesa de Silvino. Uma vez mais, arrematar, agora, às malhas atrás. Com corte de capucho, alívio de Vuesic, Nunes na linha da bola, arrematar e arrepor igualdade a um minuto do termo do engolfo. Fazer justiça.